Apesar de a pediatria ser a especialidade com mais médio, os médicos aqui no estado, o interesse das novas gerações é muito baixo. Está faltando pediatra no mercado. Não só para o SUS, como para ninguém, pelo preço que eles estão pagando. Porque é um absurdo ter convênios que paguem 30 reais por uma consulta médica. Eu considero isso um absurdo. No último fim de semana, um cartaz informava que não tinha pediatra no posto 24 horas de cachoeirinha. O aviso foi colocado na sexta-feira e lá permanece até agora. Michele procurou atendimento para os filhos e não conseguiu. Reclama que sempre faltam pediatras nas emergências da cidade e chega a apelar para a internet. Normalmente tu vai pesquisando o Google. Por quê? Porque não tem pediatra. Não existe. Ou tu paga particular ou então tu vai e procura um outro tipo de ajuda, que seria o Google. Por telefone, a administração do posto disse que o ideal seria trabalhar com um quadro entre 12 e 16 pediatras. Porém, a instituição só tem seis médicos desta especialidade. Um deles está de licença, os demais de folga. Por isso, o fim de semana passou sem atendimento para as crianças. A Secretaria da Saúde de Cachoeirinha diz que tem dificuldade em contratar pediatras para os plantões. Em Santa Cruz do Sul, só tem um especialista no plantão. Filas e sobrecarga de trabalho. Em 2013, a Prefeitura só conseguiu contratar uma pediatra. A Federação dos Municípios diz que 95% das cidades tem dificuldade em contratar médicos especialistas. Em 56% dos casos, pediatras. A solução seria um plano de carreira, mas pago pelo governo federal. Porque quem tem dinheiro, quem tem mais de 60% dos recursos é a União. 99% dos municípios não tem condições de fazê-lo e pagar dignamente. Obrigado por assistir.